No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como rastrear o seu pedido na Jetlog Comprou produtos na Shopee, Americanas, Casas Bahia, Magazine Luiza e outras lojas e aplicativos de vendas E a entrega é pela transportadora Jetlog Quer aprender como fazer o rastreio das encomendas e saber quando o pedido vai ser entregue na sua casa? Preparamos este vídeo especialmente para você Como rastrear pedidos da Jetlog Jetlog Para localizar produtos na empresa de transportes é preciso Passo 1 Acesse o site www.jetlog.com.br O link vai estar na descrição Passo 2 Vá até o canto superior direito do site na área Rastreie sua encomenda Passo 3 Insira seu CPF ou CNPJ Ou os documentos do responsável pela compra Ou o número da remessa e clique em Procurar Passo 4 Selecione então a caixa de segurança Não sou um robô Aguarde alguns segundos até que o sistema localize o seu pedido Na próxima página estarão informações sobre a remessa Status de entrega, data da ocorrência e detalhes sobre quem recebeu o produto Mas a informação mais importante desta página é em rota de entrega Que é quando o seu produto saiu em direção para a sua casa E para conferir outros detalhes sobre transferência e local onde está o pedido no momento Clique em Mostrar detalhes Na descrição nós vamos deixar também algumas opções de telefone e áreas de contato da Jetlog Se gostou deste vídeo deixe o seu like Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe os seus comentários Compartilhe com seus amigos Tem vídeo novo toda semana Até a próxima Fui!